Diferentemente dos empresários de Belo Horizonte que nós acabamos de mostrar, os de Nova Lima, aqui pertinho na região metropolitana, enfrentam outra realidade, a volta ao novo normal. A cidade já permite que muitos estabelecimentos abram, mas é preciso atenção às novas normas de comportamento e de higiene. Desde o início da pandemia, o restaurante da dona Ana Maria sofre as consequências do fechamento, mas agora está aberto em condições diferentes. A gente montou essa barreira aqui com as mesas para o cliente não ter acesso ao buffet e nem contato com os pegadores. Estava acostumado a atender 160, 200 pessoas por dia, agora está na faixa de 40, 50 pessoas. O novo decreto permite o atendimento de clientes no local. Entre as medidas exigidas está a limitação do atendimento a 30% da capacidade do restaurante. As mesas devem ficar a dois metros de distância e, no caso do self-service, um funcionário devidamente protegido deverá servir os alimentos escolhidos pelo cliente. Tudo isso tem sido feito neste restaurante. O álcool gel também está disponível para os clientes e as mesas são higienizadas a todo momento. O Tiago trabalha na cidade e teve que se adaptar à nova realidade. Ele gostou da ideia de voltar a almoçar no local. Eu acredito que a gente tem que ter um olhar atencioso também com essa questão econômica, com os comerciantes, porque isso aqui é a maior fonte de emprego da nossa cidade e estão nos pequenos comércios. O secretário de fazenda da cidade explica os critérios para a abertura gradual das atividades comerciais. Toda a nossa abertura é baseada em dados técnicos, então são feitos estudos. Nova Lima hoje é uma das poucas cidades, eu acredito, do país onde a gente testa 100%. Todo e qualquer caso suspeito, aqui em Nova Lima, ele é testado. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, até agora foram realizados 2.472 testes em Nova Lima. 378 casos de covid foram confirmados, 1.072 estão em investigação, duas mortes estão confirmadas e uma passa por investigação. A economia da cidade tem sofrido com as restrições do isolamento social. O comércio, de um modo geral, está funcionando. Os grandes setores hoje que estão fechados são os bares, as academias e as escolas, escolas de um modo geral. Mesmo com a retomada, o movimento do restaurante da Dona Ana Maria tem ficado abaixo do esperado. A expectativa é pela retomada integral das atividades. A expectativa é de melhoras, mas eu acho que enquanto não sair a vacina não vamos ter uma grande melhora.